E aí pessoal, bom, como eu estou sem ideias para fazer animações, peço que vocês me mandem perguntas para eu fazer um vídeo respondendo. Bom, acho que é só isso mesmo. E, tchau. Você está ficando cada dia mais preguiçoso. O que você quer que eu faça? Eu tô sem ideias. Pelo menos enrola pro vídeo dar um minuto. Tá bom, um. Você sabia que 90% dos canais pequenos usam músicas de Undertale ou de fundo nos vídeos? Enrola mais. Pera, por que você está tão preocupado com a duração do vídeo? Por que você que sustenta essa casa com os seus vídeos? Pera, então você está me pressionando apenas por interesse. Bom, peço desculpas meu irmão, mas já procurei emprego e não consegui ser contratado. Só porque eu me visto de ninja, eles acham que eu não sou qualificado pro cargo, e que eu tenho cara de quem vai querer roubar alguma coisa. Mas eu não sou ladrão, sou uma pessoa de bem, uma pessoa que gosta de ajudar as outras. Bom, já deu um minuto. Tchau. 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 Tchau.